Eu tava vendo entrevista do Maurício Miller, entrevistando um rapaz que era na China. E o Maurício Miller, ele faz assim, ah, mas lá você não tem liberdade, mas lá você não tem liberdade, né? Que o Ocidental, ele adora essa, né? Ele não pode ver, a vontade de liberdade do Ocidental é tanta que ele vai pra frente do Congresso pedir pra uma instituição resguardar ele da liberdade. Como? Por uma ditadura. Você sabia que teve uma época, na época que eu era um membro mais, um membro ativo de uma igreja evangélica? Que eu já passei por essa fase. A reformação é evangélica também, toda a própria estante. E eu lembro que eu fui fazer uma pregação e a minha pregação era sobre liberdade. Eu não vou lembrar especificamente todos os detalhes, mas eu lembro que eu fiz, na época, uma análise sobre como existia um monte de marcas que vendiam o tempo todo esse conceito de liberdade. Desde marca de cigarro à marca de moto. Então, realmente, existe um facinho por essa ideia de liberdade. Sim. O Ocidente, de maneira geral, o Ocidental, se não tiver liberdade pra ele, não tem nada. Ele pode não ter comida, ele pode não ter casa, ele pode não ter um lugar onde dormir, ele pode não ter nada, mas ele tem liberdade. E pra isso, isso pra Ocidental basta. A liberdade pro Ocidental basta. Ele pode até morrer amanhã, porque ele tá com tanta fome que ele não teve comida e ele tá prestes a morrer. Mas ele tem a liberdade. Então, ele tá garantido. Onde? Eu não sei. Então, a Sava Mamud apresenta essa noção de liberdade. E de que maneira essa noção de liberdade é produzida até para que liberdades não sejam garantidas. Porque quando o Janjago Rousseau, quando esses filósofos iluministas, eles falam de liberdade, se esses filósofos iluministas... Essa é a liberdade individual. Olha como é que é a liberdade individual. Se você precisar ser escravizado pra que eu garanto a minha liberdade, a liberdade vai continuar existindo. Por que que pessoas brancas... Há uma série de razões pra compreender de que maneira as relações coloniais são produzidas e em razão de que elas são produzidas. Mas o branco escravizou pessoas negras em razão de que? Na garantia de sua liberdade. Pô, eu não quero ter que capinar, eu não quero ter que arar um campo, eu não quero fazer trabalho, eu quero ser livre no meu dia pra fazer tudo aquilo que eu quiser. Então, o que que eu vou fazer? Escravizar outras pessoas. Então, quando o branco fala de liberdade, ele tá falando dessa liberdade. E se a liberdade do branco depender da sua escravização, pode ter certeza que você vai ser escravizado. Exato. Porque essa é a liberdade. Então, a Savá Mamud apresenta... Primeiro, esse modelo de liberdade individual extremamente questionado sempre foi. Porque nós não somos livres por sermos livres, nós somos livres nos outros. Mas é outra questão. Mas esse modelo de liberdade, ele é apresentado pela Savá Mamud e ele é refletido. Como foi que nasceu essa noção de liberdade? Olha só, sobre a entrevista do Maurício Meirelles, você só vai querer comer feijão se você souber o que é feijão. Você só vai poder dizer se você vai querer ou não se o feijão estiver no seu prato. Porque mesmo que você saiba o que é feijão, se ele não estiver no seu prato, você não vai conseguir escolher comer ele ou não. Porque ele não vai estar ali. Então, quando eu me aproximo de uma noção que é particular a mim, como essa vontade inerente de liberdade, e procuro compreender uma outra experimentação cultural, proposta, eu vou falhar mais uma vez. Por quê? Será que para o chinês faz sentido essa liberdade? Será que para o norte-coreano faz sentido? Eu não estou passando pano para a Coreia do Norte, pelo amor de Deus. Não estou fazendo isso. Isso é um regime completamente contraditório. Mas se faz necessário refletir, será que essa noção de liberdade, olha só, Laila Bulugó é uma autora também do Egito, islâmica. Ela é do Egito assim, porque o pai é egípcio e a mãe é norte-americana, o pai é norte-americano e a mãe é... Ela é abeduína, ao lado ali, de uma etnia ao lado ali. Quando aconteceu o atentado no 11 de setembro, a cônjuge do presidente norte-americano, primeira-dama, fala o seguinte, libertar o mundo do terrorismo é libertar as mulheres muçulmanas. O que a Laila Bulugó faz? Um artigo em seguida. A mulher e a muçulmana estão precisando de salvação? A mulher e a muçulmana estão precisando de quê? De libertação? E ela procura compreender como que esse ideal de liberdade é produzido e traduzido como uma ferramenta que apoia, suporta um projeto imperialista norte-americano para que liberdades não sejam garantidas ou culturas sejam mortificadas. Então, a liberdade passa a ser uma retaguarda retórica até para que eu tire liberdade de outros projetos nacionais. O que é essa liberdade? Para que serve essa liberdade? Então, se distanciar de todos os significados que são produzidos pela nossa cultura e procurar acessar o campo de significação que é endógeno à experiência que é observada, se distanciando da definição e se aproximando da compreensão. Não é difícil, é um pouco difícil. Talvez eu tenha me equivocado. É um pouco difícil, mas aí você vai ter uma série de ferramentas que vão, de alguma maneira, te ancorar a essa aproximação. Entendendo que todos somos etnocêntricos, mas tendo paz, porque só o europeu foi etnocida.